Olá, segunda série, tudo bem com vocês? Nessa aula nós vamos falar sobre a colonização espanhola e especificamente a conquista das terras dos aztecas. Vamos ver qual é o objetivo dessa aula? Veja, compreender como se deu a conquista do Império Azteca pelos espanhóis, analisar o impacto da conquista sobre as populações ameríndias. Então veja, vamos retomar então o conceito. Você lembra em qual local foi construída a capital do Império Azteca? Você lembra de que maneira os aztecas construíram um poderoso império? Então aqui a gente tem um mapa da cidade de Tenochtitlán, veja que ela é uma ilha, porque ela foi formada sobre um lago, e aí já nos dá a ideia de como esse império foi formado. Então veja, você lembra do tratado de Tordesilhas? O que ele definia? A partir desse tratado vamos ter a definição de América Espanhola. Então veja que aqui nós temos essa linha imaginária que era o tratado de Tordesilhas, que dividia então as terras da América entre Espanha e Portugal. As terras conquistadas pela Espanha, no caso os aztecas, então vai ser colonização espanhola, e o Brasil que foi colônia portuguesa. Então veja, a cidade de Tenochtitlán, capital do Império Azteca, foi construída sobre um imenso lago. O Império Azteca foi formado por meio de guerras e alianças com povos vizinhos, e aqui é a representação então da cidade de Tenochtitlán. Eles eram um povo extremamente desenvolvido, um povo que conseguiu criar, formar uma cidade, fazer essa própria ilha e fundar essa cidade sobre um lago, isso mostra o grau de sofisticação dessa sociedade. Como que eles foram avançando então para chegar a formar um império? Eles foram dominando povos, tribos menores, e com isso ganhando força até formar o Império Azteca, tá? Então aqui ó, o Tratado de Tordesilhas foi um documento então assinado em junho de 1494, entre Portugal e Espanha. Definia, através de uma linha imaginária, as posses portuguesas e espanholas no território da América do Sul, chamado Novo Continente. Então veja, e é importante lembrar que a América do Norte vai ter um outro modelo de colonização, mas da América Central e do Sul nós vamos ver então a divisão entre Espanha e Portugal, tá? E aí o Brasil foi a única colônia portuguesa aqui na América do Sul, tá? Início da conquista. Como que se deu a conquista do povo Azteca pelos espanhóis? Então vejam, os espanhóis iniciaram a conquista das terras americanas pelas ilhas do Caribe. Afinal, o primeiro lugar que Cristóvão Colombo chegou foi onde hoje é o Haiti. Então chegou ali, não imaginava a imensidade de terra que existia, porque ele nem sabia que ele estava chegando no novo continente, né? Vamos lembrar que ele achava que estava chegando nas Índias, por isso deu o nome é o povo originário de Índios, e aí posteriormente entenderam que haviam chegado numa terra diferente e começaram a explorar. Então dessas ilhas é que eles vão navegar pro continente e conhecer os povos que viviam nessa região, né? Então veja, as quais então chegaram nas ilhas do Caribe, as quais dominaram São Salvador e Espanhola. Observando os enfeites usados pelos nativos, concluíram que havia ouro no local. Esgotado o ouro dessas ilhas, então eles partiram pra conquista do continente. Por que havia tanto interesse na extração de ouro nesse período? Lembra do metalismo, uma das características do mercantilismo? Então o interesse, obviamente, porque quanto mais metais preciosos tivesse, mais rica seria a monarquia, né? Dentro do processo do mercantilismo. Vamos pra nossa primeira atividade dessa aula, então veja. O que despertou o interesse dos espanhóis em conquistar o continente americano? Vocês vão copiar essa questão no caderno de vocês, vão lembrar do que nós acabamos de falar e nós voltamos com a correção. Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto